Já vai sentando o dedo no like pessoal Sento o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do Youtube Pessoal beleza Hoje 3 de março de 2023 Aqui no passeio aqui meu filho Rapaziada trabalhando aqui e trabalhando bonito Olha só Daqui a pouquinho já vai vir colocando concreto Top viu Passei aqui vai ficar um luxo também Bem largo olha só Largo mas largo mesmo Dá pra passar uma multidão nele aí Dá pra fazer até uma Caminhada boa nele Que ele é bem largão Vamos virar pra cá E vamos olhar aqui embaixo Aqui tem uma rapaziada aqui Vamos jogar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo A quantidade de máquina Aqui é tipo um almoxerifado do povo aí Dessa empresa aqui meu filho Tipo um almoxerifado Fica tudo ali Vai colocando concreto Aí logo em seguida Eles já vem Fazendo os trabalhos de Polimento E assim vem finalizando aqui Agora aqui é o seguinte Vamos descer aqui Aqui na frente tem uma Escavadeira hidráulica parada Olha só Aqui é a via de saída Moto nivelador aqui E aqui embaixo na Na beirinha aqui da via expressa O povo meu filho Trabalhando a todo vapor Olha só Derivando de lado aqui Vamos olhar aqui A via expressa aqui Essa rapaziada aqui Bão de serviço Esse é um golzinho Golzinho quadrado antigo Barulhão danado A rapaziada aí O povo da Mela Azevedo Meu filho Bão de serviço Olha aí Trabalhando aqui Com bastante intensidade Aqui nessa Na beirinha da via expressa Aqui Esse povo aqui Meu filho Tem muitos serviços Para eles Rapaziada aqui Meu filho Tem serviço demais Meu filho Top Top viu Top Parabéns para o povo Que é Bão de serviço Trabalhando aqui Com toda a intensidade Do mundo Na beiradinha A beiradinha aqui Sensacional Agora vamos ver aqui Aqui onde está fazendo os cortes Aqui e tal Que trem toda Vem aqui na beiradinha Já cortaram Bastante aqui Aquela máquina Essa máquina Hoje Não está trabalhando Tá Tá não Rapaziada Não veio hoje não Rapaziada Tá de folga Hoje Meu filho O Jerico Está ali paradinho Rapaziada O Jerico Pão de serviço E aqui embaixo Deixa eu ver aqui E aqui embaixo Segue aqui Os trabalhos Aqui Na via De Aqui é entrada Aqui é para acessar Aqui a arena Top Demais Olha só Que maravilha É Parabéns Esse povo aí Muito bom De serviço Vamos andar aqui Bem baixinho Aqui Aqui na frente Eles estão Colocando Estão colocando O concreto Que vem aqui No cantinho Olha só Olha só O guindaste Está ali E tal Que trem Todo E aqui Eles estão Meu filho Colocando os concretos Aqui na base Aqui ó Sensacional Sensacional Top Demais O concreto Na base Top daqui a pouquinho vai estar tudo prontinho aqui daqui a pouquinho e aqui embaixo ontem eles estavam colocando aqui os os pilares e tal e já colocaram aqui bastante, olha só top demais meu filho e a rapaziada está aqui bem no cantinho finalizando aqui daqui a pouco coloca aquelas vigas e tal que é trem todo e assim vem finalizando a obra top parabéns parabéns esse povo aqui vão de serviço não, mas é bom mesmo olha lá a Mera Azevedo trabalhando aqui a todo vapor e lá embaixo aqui embaixo aqui caminhão escavadeira hidrógrima fazendo os cortes lá embaixo e eu descer aqui na escavadeira que é milhão que eu estou com oito minutos de vídeo finalizar meu vídeo aqui então é isso aí pessoal inscreva-se em nosso canal deixe o seu like comente compartilha e desejar o meu muito obrigado e até o próximo vídeo meus amigos e minhas amigas do YouTube um abraço pessoal fica com Deus todo mundo e eu meu filho ah eu voltando aqui voltando a milhão um abraço a todos tchau tchau